Olá pessoal, sou o corretor Eric Eocchi da DF Casa Imóveis e estou hoje aqui para contar uma novidade para vocês da construtora Tenda, o Autos de Itaquera. Conquistar seu AP em um bairro com a comodidade de Itaquera? Você merece e você pode! O Autos de Itaquera é o mais novo lançamento da construtora Tenda, com localização privilegiada no bairro. Fica na rua Agrimensor Sugaia, em travessa da avenida Jacu Pêssego, com fácil acesso à estação Dom Bosco da linha 11 da CPTM e diversas linhas de ônibus para você ir e voltar sem preocupação e com toda facilidade. E facilidade é o que não falta por aqui. O Autos de Itaquera fica pertinho de tudo que você precisa no seu dia a dia. Grandes redes de supermercados. Escolas bem pertinho do condomínio, além de hospitais e unidades de saúde. E claro, diversão garantida para toda a família. Chegou a sua vez de morar em uma localização privilegiada de Itaquera, com as melhores condições de todo o mercado. Venha para o Autos de Itaquera. Este empreendimento pertence ao Minha Casa Minha Vida, onde você pode ganhar o subsídio do governo, ter a entrada facilitada em até 60 meses e ganhar todos os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Para maiores informações, clique no link abaixo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.